Muitas raças de cães vagam pela terra. Ao longo da domesticação, eles se desenvolveram com determinadas características para sobreviver em seu hábitat. Alguns que vivem em regiões frias se tornaram altamente peludos, outros de regiões quentes perderam o pelo. Alguns cresceram e outros ficaram pequenos. E muitas outras foram criadas pelos humanos com as misturas dessas raças. E foi nesse processo que surgiu um dos cães mais incríveis do mundo. O Dogo argentino. Foi uma raça criada justamente para caçar javalis e pumas. Então, seu criador separou as melhores características de algumas raças. Ele é um cão valente, agressivo, forte e intimidador. Ele possui uma enorme determinação quando está atacando uma presa. Para enfrentar um dos felinos mais poderosos do mundo, esse cachorro precisava ter essas características e ainda muito mais. Quando um Dogo aplica uma mordida, ele segura com toda a sua força. E mesmo sendo arranhado pelo puma, ele se mantém firme. Para um único Dogo argentino, matar um puma é algo difícil. Mas quando vários deles se juntam, o felino fica encurralado e incapacitado de se defender. Devido ao seu grande sucesso nas caçadas aos pumas, o Dogo argentino se tornou uma raça famosa em todo o mundo. E virou um dos melhores cães de caça do planeta. Ele foi desenvolvido como uma máquina de matar. E é por isso que o puma tem medo desse cachorro quando o encontra. Ele foi um dos melhores cães de caça do planeta.